Ansiedade e depressão. Você já ouviu falar sobre esse tema? No programa Vida e Saúde de hoje, vamos falar sobre ansiedade e depressão. Acompanhe a nossa entrevista. Acolher não é só comida, cama e um teto. Precisa de amor para ser completo. Nós, da Casa de Apoio Amor Fraterno, trazemos conosco esse sentimento. Aqui, acolhemos gratuitamente paciente e acompanhante durante todo o período de tratamento de saúde. Casa de Apoio Amor Fraterno. Vamos passar por essa juntos. Passa a escolha certa. Escolha Influx. O domínio do inglês mais rápido. Com garantia em contrato. Isso é o contrato assinado. Não improvise. Pensou em inglês? Pensou em Influx. Doutor Andresa Venâncio, ginecologia e obstetrícia. Atendimento de consultas para rotina ginecológica e exames preventivos. Pré-natal, parto e puerpério. Atendimento no Ambulatório do Hospital São Brás, com a 13 de maio 430. E no Espaço Cuidar São Camilo, Rua Benjamin Constant, 580. Agende sua consulta, 3521 2240, 3521 2257 e 3523 1111. Apoio Amor Fraterno. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Vida e Saúde. O tema de hoje é ansiedade e depressão. Para isso, vamos conversar com o doutor Arthur Zagoferri. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Prazer falar contigo. Prazer também poder falar aí para a comunidade. Com certeza. Doutor, um assunto aí que cada vez mais a gente ouve falar. Ansiedade. Doutor, podia falar um pouquinho para as pessoas sobre o que é a ansiedade? Sim. A ansiedade realmente está muito em voga hoje, né? Se fala muito. E a gente até precisa diferenciar o que é a ansiedade normal da ansiedade patologia, né? Porque a ansiedade é um sintoma que todos nós temos, né? Faz parte da vida a gente se preparar para uma situação de perigo ou uma prova, alguma situação de vida que a pessoa precise ficar em um estado de alerta um pouco maior, né? Então ela vai se sentir naturalmente mais ansiosa, vai ficar um tempo ali naquele estado de tensão e tudo bem. E até aí não tem nada de errado, né? Até aí nada de errado. É uma adaptação, na verdade, para se preparar para um perigo, né? Como se fosse derivada do medo, que também faz parte da sobrevivência, né? Se for só até aí, ok. Só que quando essa ansiedade se torna excessiva, começa a causar sofrimento para a pessoa, uma preocupação excessiva, prejudicar a qualidade de vida dessa pessoa, aí a gente começa a considerar ela como sintoma mesmo, né? E aí como sintoma é o que nos preocupa, porque aí pode ser perigoso, porque pode ser um sintoma que pode ser só uma ponta de um iceberg de algo muito mais grave, né? De um outro tipo de patologias, né? Então quando a ansiedade virou sintoma, ela precisa ser avaliada para a gente saber exatamente o que está acontecendo. Porque muitas vezes a gente até vê a tentativa de tratar a ansiedade e piorar um quadro de base que a pessoa tenha, né? Então tem que fazer essa diferenciação e realmente aí sim, se essa ansiedade for o núcleo central e não tiver outra doença por baixo, a gente pode até vir considerar como transtorno de ansiedade, né? Que daí é outra coisa, né? Que pode ser coisas que a gente escuta como ansiedade generalizada, ansiedade social, né? Que aí são transtornos de ansiedade. Já aí já vira algo patológico que já não é natural, né? Patológico, certamente. E vai precisar de tratamento, né? E qual que é a diferença entre a ansiedade e a depressão? Bom... As principais diferenças aí. Porque eu acredito que na depressão haja quadros de ansiedade também, né? Sim, sim. A ansiedade, como eu falei, é a questão da pontinha do iceberg, né? Sim. Ela pode aparecer numa depressão, pode aparecer numa bipolaridade, pode aparecer nas mais diversas doenças, né? Então é muito comum na depressão mesmo aparecer a ansiedade como sintoma, né? E aí, até porque o próprio transtorno de ansiedade, ele tem muitas coisas que é parecido com a depressão, né? Os dois vão dar alterações de sono, alteração de apetite, cansaço, dificuldade de concentração. Tudo isso é parecido no transtorno de ansiedade e na depressão. Mas a diferença básica, sim, é que a ansiedade é muito mais gerada na preocupação e sofrimento excessivo, né? E a depressão não, é mais na tristeza e na falta de interesse e prazer na vida, né? A pessoa vai se fechando, vai perdendo interesse na vida e no mundo, né? Certo. E essa depressão, ela tem, geralmente, a causa maior dela é física ou emocional? Dá pra dizer que é as duas coisas, assim. A depressão, ela é multifatorial. Então a gente sabe que tem uma causa que é genética, né? A gente até hoje não consegue dizer exatamente qual é o gene, mas a gente sabe que é uma causa genética, vai acontecer dentro das famílias. O cérebro de uma pessoa com depressão vai ter alterações tanto químicas como, às vezes, até físicas no próprio cérebro. Então dá pra dizer que é uma doença física. Mas, ao mesmo tempo, é uma doença emocional, porque a vida emocional da pessoa, os traumas pelos quais ela passou na infância ou mesmo traumas atuais, vão como se fosse ligar a chave de uma depressão que estava lá. Estava na genética, mas estava inativado. E aí o que a pessoa passar emocionalmente ao longo da vida vai lá e vai virar essa chave, vai desenvolver um quadro de depressão. Então uma coisa alimenta a outra. É interessante falar sobre isso, porque a depressão, ela acaba afetando, como você disse, o cérebro físico. E eu gosto de fazer essa pergunta, até por causa de uma outra pergunta que eu vou fazer na sequência, que você tem que tratar tanto o físico quanto o emocional na depressão, né doutor? Certamente, certamente. Tem que fazer o tratamento o mais completo possível, né. Então muitas vezes a gente vai precisar da questão física, que aí é o tratamento com medicação, né. Mas também vai muitas vezes precisar de uma psicoterapia, que aparentemente a gente está tratando emocional. Mas você sabe hoje com estudos de imagem, que cérebros de pessoas que fazem psicoterapia têm alterações até na própria estrutura. Então a longo prazo, uma psicoterapia, ela parece... Beneficia o físico também. Beneficia o físico. Está parecendo que é só a parte psicológica, mas está interferindo também. E nós somos nessa questão interligados, né. Um afeta o outro, né. O físico afeta o emocional e vice-versa. Sim. Doutor, e vamos complicar um pouquinho agora para o doutor. E a questão espiritual relacionada à ansiedade e depressão? A questão espiritual, ela é importante, né. Ela, de certa forma, ela é protetiva, né. A pessoa que tem ali um lado espiritual desenvolvido, ou que pratica uma espiritualidade, ela vai ter melhores desfechos, né. Vai ter menos chance de ter ansiedade e depressão, e tendo ansiedade e depressão, também vai se recuperar melhor. Então, de uma certa forma, assim, no geral, é algo protetivo para a pessoa, né. Mas tem que diferenciar um pouquinho também o que é espiritual do que é religioso, né. Religião também. Ela, boa parte das coisas, ela vai ajudar, vai dar aquela palavra de conforto. Mas, às vezes, pode acontecer também de normas religiosas muito rígidas, né. Virem a agravar um quadro de depressão, né. Aquelas normas que estimulam a culpa, né. Aquela perfeição excessiva que se cobra muitas vezes. Então, de forma geral, dá para dizer que é muito bom. Principalmente a espiritualidade, né. Religião também. Mas tem que ter um cuidado, assim, porque é momentos a momentos, né. Então, tem momentos que vai ajudar, mas, às vezes, quando a pessoa está com muita culpa, vale a pena dar uma seguradinha na parte da religião para retomar no segundo momento. Muito bem. É legal de ver o senhor falar sobre isso, que é uma visão técnica da coisa, né. Não falando de um caso ou de outro, mas é uma visão bem técnica, que essa pessoa já está com depressão por culpa, incentivar isso não vai resolver, né. Vai agravar. Vai agravar. Nesse contexto. Isso. Outra questão aí que a gente tem visto, inclusive, bastante aqui na cidade, que é o suicídio, né. O suicídio, ele está presente aí nos casos de depressão e é algo preocupante? Ah, certamente. O suicídio, ele é o pior desfecho que a gente pode ter, né, na minha área da psiquiatria e para a sociedade em si também, né, para a família, para quem está próximo, quem acompanha uma situação de suicídio, é muito grave, muito traumatizante, né. Então, é sempre uma preocupação que a gente tem. E é algo que a gente tem que estar sempre atento, né, porque se a gente começa a notar alterações, né, de comportamento, a pessoa que começa a se isolar, a pessoa que gostava de fazer coisas e deixa de fazer, né, ver que aquela pessoa está perdendo o rosto pela vida, está mudando o seu jeito de ser, é importante que a gente esteja, né, esteja perto, esteja observando para conseguir buscar um atendimento, um tratamento para tentar ajudar, né, como puder. E até porque essa é uma questão, né, doutor, que atinge a diversas classes, diversos tipos de pessoas, pessoas que estudaram, pessoas que não estudaram. Eu acho que vale a pena você que está próximo, né, de uma pessoa que está com depressão, que tem esses indícios aí que o doutor falou, porque não é algo certo. Ah, não, é só tal e tal pessoa que pode vir a cometer isso. A gente vê pelo contexto aí das histórias que se sucedem, que bastantes pessoas passam por isso, né, têm essas ideias e eu acho que o doutor pode falar mais ainda na área da psiquiatria, provavelmente em consultório sempre vem a isso. Sim, sim, muito, muito, né, porque até é um sentimento, é um pensamento que a pessoa dificilmente vai externar com todas as letras para a família, né, vai reclamar alguma coisinha ou outra, a família vai ver alguma alteração, né, então quem tem que estar preparado para falar sobre a gente que tem que sempre ativamente perguntar, né, até inclusive o suicídio consumado, quem entra na estatística a gente sabe que muitas vezes até é menor do que realmente acontece, né, muitas vezes acidentes, situações que a gente não tem nem como comprovar, né, mas que tem esse fundo. E o próprio suicídio crônico que a gente fala, né, que é a pessoa não cometer o ato suicida em si, mas ela desistir da vida, né, então aquela pessoa que às vezes está com uma doença física e não faz o tratamento corretamente, a pessoa que está ali bebendo todos os dias, usando drogas, né, a pessoa de certa forma, ela está se matando ao longo do tempo, né, ela não vai ter o ato, mas não deixa de ser um suicídio também, né. Com certeza. E voltando a falar na ansiedade, uma pessoa que está com uma ansiedade muito intensa, ela pode chegar a ter um surto de ansiedade e precisar de atendimento hospitalar? Sim, sim, pode. A ansiedade, assim como ela pode ser um sintoma crônico ali, aquela preocupação, aquela tensão constante, ela também pode vir de forma aguda, né, como um medo intenso. Então, nesses momentos, a pessoa pode ter mais variados sintomas, né, pode sentir que está infartando, sentir que está morrendo, às vezes a pessoa sente até que está enlouquecendo, que vai perder o controle, né, e aí precisa mesmo buscar o atendimento. Acontece muito, né, a gente receber o paciente que já passou por esse primeiro atendimento numa emergência, achando que estava infartando, alguma coisa assim, e só no segundo momento que vem, né, pelas crises de pânico, que é esse surto mesmo que acontece, né. E isso pode ocorrer com frequência ou isoladamente, uma ou outra vez, isso não tem muita regra, assim? É muito variável, assim, né, tem pessoas que têm pontualmente numa situação de vida e nunca mais acontece, e tem as pessoas que têm várias vezes em situações, né, ah, eu tenho crises de ansiedade de ficar num show ou num lugar de um shopping, num supermercado, mas também tem a pessoa que tem muitas crises diversas sem uma razão aparente, né, sem nada ali que a gente possa dizer que é isso que está gerando. Então, acontece das mais variadas formas. Interessante. E pra gente fechar, doutor, quais os benefícios, assim, que o senhor vê nas terapias alternativas no tratamento de ansiedade e depressão? Sempre lembrando, não deixar de lado o tratamento medicamentoso, que é super importante, haja vista que está sendo atingido o físico da pessoa. Mas as terapias alternativas ajudam? Sim, acho que é bem esse princípio que você falou, é muito importante, né. Tem terapias alternativas que já tem até comprovação científica que funcionam, né. É algo um pouco difícil de falar, porque tem muitas coisas que não tem comprovação, né. A gente colocar tudo no mesmo bolo. Mas algumas, sim, já tem comprovação científica. E na minha prática, eu costumo considerar o que faz bem pra pessoa, né. Mais ou menos parecido com a religião, né. Se está fazendo bem, se a pessoa vai naquela terapia alternativa... Está evoluindo, né. Está evoluindo, sempre que tem um bem-estar. Eu acho que é benéfico, né. É mais uma coisa que vai complementar no tratamento, né. E aí, da mesma forma que a religião, o único perigo seria, por exemplo, a pessoa deixar de buscar um tratamento formal, né. Ou postergar, ou buscar o tratamento, adiando uma melhora, né. Ou agravando um quadro por causa disso. Mas, de forma geral, se a pessoa está se sentindo bem, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que eu sempre deixo claro, né. O pessoal que acompanha os programas já sabe. É de não abandonar o tratamento medicamentoso, até mesmo pelo fato de não agravar nada, né. Então, a gente tem que saber a diferença físico, emocional, espiritual. Cada um tem um tipo de tratamento. E o físico está ali, está sendo exigido demais dele, tem que ser tratado. Com certeza. Muito bem, doutor Arthur, se quiser deixar aí para o pessoal o seu endereço aqui do consultório. Ah, sim. Aqui em União eu atendo na Cruz Machado 468, na Clínica Clivate. Aqui em União eu atendo também ali no Centro Clínico São Camilo. E em Porto União, no Hospital São Brás. Qualquer um dos locais o pessoal pode me procurar daí. Ok, então. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Priscila. Obrigada.